Então, pra falar bem a verdade, aconteceu que o Hulk naquele dia não tava tendo um dia bom, acabou entrando ali, acabou errando o pênalti, acabou errando a falta, e nas medidas que eu tive com ele eu acabei levando a melhor. E até numa hora lá que teve uma falta que acabou sobrando um cotovelo no meu rosto, e eu até cheguei a levantar falando com ele lá, falando que, pô, beleza que você não veio na maldade, mas acabou pegando, e aí ele veio acabando, apontando o dedo da minha cara, falando que eu era moleque, e aí no calor do momento ali ninguém tem sangue de barata, né? E aí acabando falando umas coisas pra ele lá sem pensar direito. Só que até aqui eu peço desculpa pra ele por ter falado isso, tanto por respeito ao jogador que ele é, ao tamanho de jogador que ele é, dos clubes onde ele passou, e acho que o que acontece dentro de campo fica dentro de campo. E aí agora já é um novo jogo, é um novo pensamento, e a gente tá focado pra isso agora. O que aconteceu naquele campo lá, ficou lá, e aqui é uma nova história.